A gente vai procurar agora alguma coisa pra comer, que as crianças estão passando mal, vão desmaiar a qualquer momento. Oi, oi. Estamos saindo aqui de casa, eu tô correndo como sempre, né? Eu acho que assim, nunca teve um vídeo em que eu tenha começado assim, tranquilamente. É verdade. Mas enfim, a gente tá saindo aqui de casa e uma amiga acabou de ligar e falou que tava indo aqui na feirinha de Winter Garden, então a gente tá indo pra lá. Parece que tá tendo evento ou alguma coisa assim, tá lotado. Se a gente não tivesse tão tarde, talvez a gente poderia até ir andando, mas tá tarde, são 11h30, então vamos de carro mesmo e vamos ver no que que vai dar. Tive que estacionar super longe, porque eu não tinha vaga, tá lotado. Mas consegui. Olha, tem até aqui um carrinho que leva até o estacionamento, que legal. Não sabia disso não. Vou mostrar agora, então tô chegando já aqui pra mostrar pra vocês. Olha o carrinho que leva até o estacionamento que a gente traz aqui, eu não sabia disso. Gente, preciso saber onde a gente tá andando um tempão. Bom, chegamos. E eu entrei pro lado errado. Vamos voltar aqui, que eu quero entrar por aqui. Tô vendo já um palco ali. Agora é só achar a minha família, que eu larguei. Todo mundo falei, desce aqui, que a gente tava aqui pertinho, pra eles não andarem tanto. E agora, vamos achar. Isso aqui eu acho que não tá rolando show agora. Não, eu acho não, eu tenho certeza. Eles estão preparando, eu acho que deve ser mais tarde, talvez. Gente, que legal. E eu moro aqui do lado, eu não sabia. Não sabia que ia rolar isso daqui hoje. Você tá falando sério? Sou muito desinformada, né? É sim. Olha, um mega evento. Que legal. Aqui tem um mercadinho, aqui um galpão cheio de restaurantezinhos. Agora cadê o povo. Deixa eu ver que horas vai ser. Olha que legal. Um festival hoje, né? De 11 às 10 da noite. Vai ter música. Vai ter... Vai ter um monte de coisa. Vai morrer de fome? Ah, então vambora. Olha que legal, tem mais aqui um palcozinho. E agora tá rolando aqui, ó, uma musiquinha. E eu acho que tem mais palco lá pra frente, que eu tô ouvindo música. Tá cheio de palco, pelo visto. Tem aquele principal, né? Mas tem outros palcos espalhados aqui. Olha quanta gente. Nossa. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Incrível. Olha ele comparado aqui com as pessoas. Olha isso. Olha, gente. Meu Deus. Ele é enorme. Oh, meu Deus. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Tô impressionada. Eu achei ele lindo. Lindo, né? Eu tô aqui com a Faith. Ela é uma cantora famosa aqui nos Estados Unidos. Vocês ainda vão ouvir muito falar sobre ela. Muito famosa. Tá? Muito famosa. E é todo mundo. Ela me conhece. Todo mundo. Ela me para e fala... Oh my gosh, é a Faith. É. Eu sou muito sortuda, entendeu? Porque eu sou amiga da Faith. Então já fica esse registro aqui pra futuro. Quando ela for assim, tipo Beyoncé. Entendeu? Eu já tenho isso gravado. Isso aqui é calça? Eu acho que é uma calça, né? A gente tá vendo aqui. Qual que tu gostou mais? Qual foi? Eu tinha gostado muito. Eu gosto desse estilo. Eu tinha visto isso daqui. Mas não sei se vou poder usar. É. Esse daqui é transparente, né? É mais pra praia. É mais... É. A gente vai procurar agora alguma coisa pra comer. Que as crianças estão passando mal. Vão desmaiar a qualquer momento. É claro. Então vamos ver o que tem pra comer. Parei aqui nessa fila enorme pra comprar o churrasco. É a segunda barraquinha ali branca. Só que tá uma fila gigantesca. Tô quase desistindo. Mas eu tô com fome também. Então tô nesse dilema. Essa fila aqui tá menor. Mas eu não sei se eu tô afim de comer isso. Eu queria comer um barbecue. Ai, vamos ver. Não, vai ter que esperar na fila. Isso, bem que a fila tá menor agora, hein? Acho que até dava. Não, mas não vou não. Aí a gente comprou um mac and cheese, deixou aqui. Vou mostrar as crianças comendo. Tá... Eu vou procurar, bebê? É, eu vou procurar. O que você gostaria de beber? Suco de maçã. Suco de maçã? Mas eu acho que esse suco de maçã aqui não vai ter, não. Então, ali tem limonete com vários... É, mas ela não bebe limonada chata, de... Do que beber, sabe? É, essa aí. Tá gostoso esse aí? Tu pegou a normal? Eu peguei a limonete. Cadê? Posso experimentar um pouquinho dessa limonada? Eu peguei a limonete. 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 Tem várias coisinhas aqui. Várias comidinhas. Tem tudo que você possa imaginar. Aqui é... Aqui é um biscoitinho. É biscoito. Aqui, donuts. Empanadas. E a gente tá passando aqui na frente da prefeitura de Winter Garden. Olha que organização. Banheirinho aqui. Ali, ó. Banheiro tranquilo, sem fila. E tá bem cheio. Tá bem cheio. Mas a gradinha. Dito! É isso que добрamos E a vez. Toda essa homenidade. É isso que não comeste İ que não consistisse. Muito bem cheio. É isso que não conhecamos. É isso que só recebe. O que você tem oi ouro Livre. Bom, então vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente já tá andando pro carro porque, enfim, tá sol, tem fome. Eles comeram um pouquinho, a gente comeu um pastelzinho. Mas a gente, Davi, vai fazer o Chicken Nuggets em casa. Eu vou fazer um vídeo, a gente pode fazer um vídeo, né? A gente vai fazer um vídeo. Tá, do Davi fazendo Chicken Nuggets. E aí, fora que tem muito sol, as crianças também não curtem muito. A gente tava muito chato. Tava, tava muito chato. Mãe, eu quero comer. Mãe, eu quero sair daqui. Mãe, eu quero andar. Fica entediado, né? Fica entediado, aí começa. Quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Mas depois a gente tá indo embora. Tamo indo embora, então. Mas tava muito legal. Não, mamãe não tem condição de ficar com isso. Não tem condição psicológica. Não tem. Financeira, psicológica. Mas no vídeo que a gente vai fazer do Chicken Nugget, É o próximo. A gente vai te dar receita. Então, não perde. Próximo vídeo, não perde. E já sabe, curte aí esse vídeo, ajuda a gente. Esse vídeo, eu acho que é o primeiro. Vai ser o primeiro depois que a gente atingiu mil seguidores, né? Então, a gente tá também comemorando esse vídeo pra comemorar. Obrigada a vocês que assistem a gente aí. Às vezes a gente faz uns vídeos, assim, achando que é simples e tal. Mas eu sei que eu agradeço que vocês estejam aí assistindo. E comenta, diz se curtiu alguma coisa, se quer ver alguma coisa específica. A gente faz aí os vídeos do nosso dia a dia, né? Pessoal, ali nos comentários, se vocês quiserem fazer um vídeo de alguma coisa, A gente só vai aceitar que você for inscrito no canal, tá bom? Certo. Tá bom. Exatamente. Então, já se inscreve, ativa sininho, faz aquilo tudo. Curte esse vídeo, curte os outros vídeos, curte tudo. Então, e até a próxima.